Bilionários, vai começar a Black Friday, por isso que a gente tá aqui nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia, mais precisamente ainda no Vale do Silício, o berço da tecnologia, né, pra gente trazer inovação pra vocês. Tá, mas e aí, como é que eu não caio numa pegadinha da Black Friday? Como não comprar um produto, por exemplo, com falso desconto, né? Eles fingem que está com desconto, mas na verdade não está com desconto nenhum. Pô, Fabrício, tem como eu me precaver disso? Tem, por isso que a gente tá listando aqui 12 oportunidades e riscos envolvendo a Black Friday, diretamente dos Estados Unidos, a terra que criou essa data. Caramba, Fabrício, quer dizer que agora existe tecnologia pra combater os picaretas da Black Friday? Sim, existe tecnologia disponível pra isso e a gente vai te ensinar, que vocês vão ver que é muito, muito simples, então fica aí com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, bilionários, vamos começar então? Qual que é o único canal de educação financeira que leva vocês pra viajarem juntos, né? Se o sofazinho da sua casa, da sua cama, do seu escritório, você consegue conhecer esses paraísos. Não, aqui não é paraíso, é uma cidade normal, é tipo São Paulo melhorada. Bom, vamos começar aqui, antes da gente iniciar o vídeo, que a gente vai dar 12 dicas, tem muita pesquisa no nosso material, já se inscreve no canal. Se você quer um canal que aprenda a investir, a se educar financeiramente, mas de uma forma muito mais legal do que os tradicionais, só tem esse no mundo. Nenhum outro canal faz o que a gente faz da forma como a gente faz, faz a câmera viajar, voar, né? Não existe isso. A gente também está no Instagram, a gente também está no Spotify, Facebook, onde mais? Site 1bilion.com.br e estamos agora no WhatsApp. Se você quiser saber como eu invisto, qual é a minha carteira de investimentos, é só você mandar no WhatsApp. Eu não decorei o número e nem vou decorar. Está aparecendo aqui na tela e ponto final. Outra coisa, a Black Friday tem tudo a ver com isso. A gente está lançando o nosso curso Sem Dívidas em 7 dias, para tirar você, endividado, sua mãe e seu pai, das dívidas. É um curso com 7 aulas extremamente práticas, com ferramentas práticas. No primeiro dia de curso, você já consegue começar a colocar em prática. Então, se você é uma das pessoas que está endividadas, você não vai comprar na Black Friday, você vai investir em conhecimento. Ah, outra coisa que precisa ficar bem claro, FedEx, que está aqui, quer se aproveitar do nosso canal para ser conhecido mundialmente. FedEx é uma empresinha aí que entrega bugigangas pelo mundo, mas não está pagando absolutamente nada para o canal. Bom, por que a gente está gravando aqui nos Estados Unidos? Porque aqui foi onde foi criada a Black Friday, a sexta-feira negra, onde tudo é vendido pela metade do preço, né? Metade de verdade, o brasileiro que tentou dar o seu jeitinho brasileiro e fazer uma gambiarra. Só que agora, a Black Friday não é só venda de produtos, é uma excelente oportunidade para investimentos. Bancos e corretoras oferecem produtos financeiros que não oferecem no resto do ano. Então, é uma excelente oportunidade para você começar a investir ou aumentar os seus investimentos. Bom, primeira coisa que precisa ser levada em consideração quando a gente fala de Black Friday. Acho que reconheceu, né? Deve ser seguidor do canal. Tocou até o sininho. É excluir as compras por impulso. Ah, mas está muito barato. Dane-se que está muito barato. Você precisa daquilo? É realmente algo que você quer muito. Se não é algo que você quer muito, primeira coisa, você não vai comprar. Chega de comprar por impulso e se endividar. Segunda coisa, como não cair nos golpes. Você tem um monte de golpe em plena Black Friday. Chove golpe em Black Friday. E a outra coisa é, são as principais dicas para você aproveitar de verdade a Black Friday. Também o dinheiro serve para comprar, né? A gente não precisa só ficar guardando e só investindo. Também serve para comprar e pode ser uma excelente oportunidade. Você está sem geladeira em casa, você está sem vaso sanitário em casa. Precisa comprar, aproveita a Black Friday para adquirir esses produtos. Bom, primeira coisa que você tem que ficar atento. Quando tem um produto que está custando metade do dobro. Ou seja, não tem desconto absolutamente nenhum. E isso aconteceu muito na primeira Black Friday. O pessoal caiu matando várias empresas aí que mexem com o varejo, trabalham com o varejo. Se estreparam, queimaram o filme, porque agora o brasileiro mete a boca no trombone. Primeira coisa que você tem que fazer, veja as reclamações no Procon contra aquela empresa. Elas tem um monte de reclamações, não tem? Segunda coisa, veja no Reclame Aqui. Como essa empresa está no site Reclame Aqui? Ela está bem cotada? Ela resolve os problemas se você tiver algum ou não? Ela não está nem aí para os clientes. É outra coisa que você vai ter que ver. Só que agora, muitas empresas acertaram o passo. Elas viram que elas se queimaram na primeira Black Friday, né? O filme delas ficou tostadaço. Eu nem vou citar algumas aqui, senão depois falam que vão processar a gente. Não tem problema. E aí já vão as três principais dicas. Como que você não cai no golpe do falso desconto? Você tem que acessar três sites. Bondifaro.com.br Buscapé.com.br E Zoom. Esses comparadores de preços, você consegue saber o que realmente está com desconto. Vai ficar tocando sininho toda hora que passar. É o que, é seguidor querendo chamar a atenção? Caramba. Mais do que isso, esses sites conseguem ver os preços anteriores. Por exemplo, você precisa comprar um ar-condicionado. Será que esse ar-condicionado realmente está no menor preço? Ele consegue dar variação nos meses passados. É a tecnologia resolvendo o problema dos picaretas brasileiros. Segunda coisa que você tem que ficar atento, bilionário. O que que é? São os preços divergentes. Eu já caí nesse golpe. Por exemplo, uma loja de roupas, mais precisamente chamada Sérgio K. K de Kibom. Estava ali um anúncio de uma camiseta, acho que era R$69,00. Só que quando eu clicava nesse anúncio, ia para uma camiseta de R$89,00. Ah, pode ter sido um erro lá do programador, do cara que fica na TI de óculos e tal. Pode ter sido um erro desses caras. Porém, o que que eles deveriam ter feito? Porque, obviamente, eu reclamei. Pô, Fabrício, a gente cometeu um erro aqui, mas a gente vai honrar a propaganda correta. E, óbvio, que é isso que eles fizeram. Não. Não foi isso que eles fizeram. E eu também fiquei pé da vida, não comprei a camiseta, ponto final. Só lembrando, a empresa é obrigada a honrar o preço do anúncio. Isso é código de defesa do consumidor. Vamos agora para o terceiro ponto que você tem que ficar atento na Black Friday. Os vírus, não é vírus da gripe, ebola. Não, é vírus no computador. Como está todo mundo querendo ser esperto e pegar uma grande promoção, principalmente com aqueles produtos que todo mundo quer, que é o desejo, né? iPhone, iPads, produtos que todo mundo querem. E, óbvio, que os hackers deitam e rolam nessas datas. Não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos tem o mesmo problema. Então, evite clicar em links que você recebe no e-mail, que você não sabe exatamente de onde vieram. E, às vezes, esses links, esses e-mails, vêm fantasiados de empresas de verdade. Então, se olha lá, nosso, Magalu vendendo, sei lá, uma colcha por R$5. E, só, puta, mas será que faz sentido uma colcha? Nem vou clicar nesse link, eu não sei, porque eu nunca nem me cadastrei no site do Magalu, das Vozes Americanas. Eu vou primeiro no site deles e vou ver se realmente aquilo ali faz sentido. Ou você faz uma coisa que eu faço. Eu vou lá no meu e-mail, clico em responder. E, às vezes, quando eu vou lá em responder, está assim. O Magalu não vai mandar um e-mail do João das Coves, arroba gmail.com. Não faz sentido nenhum. Então, outra coisa que você tem que fazer para aproveitar a Black Friday é atualize o seu antivírus. Não economize em proteção, em seguro. Não faça isso. Vamos agora à quarta dica sobre a Black Friday. Lojas fantasmas. Nossa, o que que é isso? Nunca ouviu falar. Existem lojas, ou melhor, sites que são criados apenas para darem golpes nas pessoas. E, às vezes, esses sites estão também nos sites de busca. Às vezes, você vai lá no Buscapé, está um site vendendo o iPhone por R$500. Você fala, meu, como pode isso daí? É óbvio que a gente sabe que os telefones são tabelados, né? A Apple ainda mais. Então, dá uma olhada. Você conhece esse site que está vendendo produtos extremamente abaixo do preço? Provavelmente não. Aí, João, não é nem uma questão de vírus, é questão de golpe mesmo. Você vai lá, prende seus dados, coloca seu cartão, eles vão clonar o seu cartão. Exatamente isso. Eles vão clonar o seu cartão e você vai tomar um belo de um preju. Tudo bem, você pode ligar no banco, tal, tal, tal. E pode ser que o banco fale assim, ah, sou sorry. Quem mandou você colocar seus dados num site que você nem conhecia? Problema seu. Perdeu. Playboy. A gente só está falando aqui de coisa ruim. Vamos falar de TechPix? Vamos falar um pouquinho de coisa boa agora? Vamos, né? Cartão de crédito na Black Friday. Pode ser uma excelente escolha. Por quê? Além do desconto, que a loja já vai estar te dando, pelo cartão de crédito, alguns tipos de cartão de crédito. A gente tem o Banco Original, o Banco Inter. Dão cashback de volta, ou seja, dinheiro de volta para você comprar. Então você já ganhou o desconto daquele produto e ainda você pode ter dinheiro de volta. Ou pode ter milhas, ou pode ter qualquer outra coisa. Então comprar com cartão de crédito é uma excelente opção, sim. Principalmente para quem tem controle. Sexta dica extremamente importante que eu faço isso todo ano. Compre todos os presentes que você vai dar de Natal, que você tem que dar. Primeiro você faz uma listinha, né? E uma listinha também de quanto você quer gastar e pode gastar por cada presente. Então você tem lá dois filhos, obviamente você vai dar presente para os seus filhos. Então já aproveita a Black Friday, compra e deixa ali muqueadinho embaixo da cama, naquele esconderijo atrás da gaveta do armário, que todo mundo tem esse esconderijo. Dentro de uma mala de viagens, né? Que você acha que ninguém vai encontrar. Compre os presentes que você vai comprar no Natal. Claro, sempre definindo um limite de gastos. Mas aproveite a Black Friday. Para que é um meizinho para o Natal? Então já aproveita e faz isso. Só para vocês terem uma ideia. 66% das pessoas que vão comprar na Black Friday, vão comprar justamente para aproveitar, para comprar antes do Natal. Elas vão aproveitar para fazer um bom negócio. Não é simplesmente a compra pela compra. Sétima coisa que eu aproveito. Como vocês sabem, para mim, viagem não é gasto, é investimento. Por isso que a gente está aqui e leva vocês juntos. A Black Friday tem diversas promoções de passagens. Eu já fui para a África do Sul, acho que por 900 reais. É muito barato, né? Você viajar tudo isso para ficar do Sul, ainda mais com o dólar nas alturas. Então, para quem gosta de viajar, comprar pacotes de viagem e passagens aéreas na Black Friday é uma excelente opção, uma excelente escolha. Claro, para quem pode. Se você está todo endividado, você não vai nem para Cubatão. Você não vai viajar para absolutamente lugar nenhum. Você vai pagar as suas dívidas utilizando o nosso curso top de linha. Claro. Só que não se esqueça, tem também a questão que voos muito baratos, às vezes, tem em várias escalas. Então, você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Você não vai viajar de primeira classe, num voo direto, pagando uma merreca. Pode até encontrar, mas é mais difícil. Ó, mais fãs chegando. Caramba, a gente é muito conhecido aqui nos estantes, mano. Muito. E a primeira vez que eu estou aqui na Califórnia, eu não sabia que a gente tinha tanta audiência aqui. Oitava coisa que vocês têm que prestar atenção. Outro trambique muito feito na Black Friday. O frete é muito alto. Então, você vai lá, compra, sei lá, um tênis, custar 150 reais, mas aí o frete é 35 reais de frete. Então, às vezes, as pessoas aproveitam para dar um desconto no produto, mas elas ganham no frete. Então, fica atento se o frete realmente faz algum sentido. Às vezes, você vai comprar uma máquina de lavar, mas 200 reais de frete. Será que é um desconto de verdade? Será que uma outra loja que oferece um desconto menor, mas frete grátis, não é mais vantagem você comprar? Eu acho que sim. Bilionários, vamos agora ao nono ponto, que eu gosto muito, que é aproveitar as promoções das corretoras e bancos. Para você investir. LCI, LCA, CDB, não sei mais o quê. Tudo com taxas que não tem no resto do ano. E, motinho, com motor ruim, hein? Alto pra cara, parece uma mobilete Monark, né? A gente gravando aqui, o pessoal não respeita. Voltando ao que eu estava falando aqui. Tem vários produtos financeiros que as corretoras e bancos, elas só lançam na Black Friday. E se você for esperto, você vai aproveitar para comprar. Com certeza absoluta, é uma excelente opção para você. Então, invista na Black Friday. Aumente seus investimentos na Black Friday ou comece a investir na Black Friday. Aproveite as vantagens que não tem em outra época do ano. Bilionários, décima dica que vale ouro e que eu vou fazer nessa Black Friday assim que voltar para o Brasil. Eu já fiz a primeira parte. O que é? Como todo mundo está oferecendo bons produtos, Quem presta serviço também oferece preços mais baixos pelos seus serviços. Isso inclui telefonia, TV a cabo e blá blá blá. O que eu fiz? Eu cancelei a TV da minha casa, que já estava prestando um serviço muito ruim. Eu troquei de casa, eles ficaram de instalar, não reinstalaram. Ficou uma burocracia, eu falei, quer saber, cancela. E estou sem até agora. Por quê? Porque eu vou aproveitar a Black Friday e vou ver quem vai oferecer a melhor promoção de TV a cabo. O que mais que eu vou fazer? Meu celular, os celulares da minha empresa também já coloquei tudo para um plano que eu consiga cancelar. Então quando chegar a Black Friday eu vou fazer, na verdade não é nem o cancelamento, eu vou fazer a portabilidade para outra operadora que oferecer uma cobertura boa. Não adianta nada ter um preço barato, mas uma péssima cobertura. Então se eu fosse você, eu ficava ligado nisso, que você cancelar algum serviço de telefonia, TV a cabo, condomínio. Não, condomínio não dá para cancelar. Mas enfim, outras coisas que você consiga cancelar. De repente tem até promoção da mensalidade escolar. Não sei o que vai ter nessa Black Friday. Você vai lá, a outra coisa que tem na Black Friday. Dólar, euro, para quem for viajar e precisar, também pode ser comprado mais barato. Bilionários, voltando à questão dos planos aí de telefonia. Você pode entrar no site, melhorplano.net. E você pode comparar diversos planos de telefonia, inclusive em plena Black Friday. Olha lá, mais bilionário aqui. Caramba, a gente é conhecidaço aqui, né? Mas será que o pessoal fala português? O pessoal entende o que a gente está falando? Todo mundo, em todos os... Todas as maria-fumaças que passam aqui, cumprimentam a gente, dão tchauzinho. Isso é... Eu estou sinceramente emocionado, estou segurando aqui para não chorar. Décima primeira dica infalível e muito usual e eu tenho. Eu, por exemplo, tenho a AMI. Ah, o que é a AMI? AMI, Meiluz, Meiluz, né? Meiluz, sei lá. São programas que oferecem recompensas, um cashback, né? Bônus de volta se você utilizar a plataforma deles. Então, por exemplo, outro dia eu fui comprar um negócio na... Não sei se... Acho que era Americanas. Americanas.com.br. As lojas americanas. Olha o jabá gratuito. E aí falava assim, se você comprar pela AMI, pela plataforma AMI, você ganha R$20,00 de volta de cashback. Eu entrei lá pela plataforma da AMI, você põe lá no códigozinho... Códigozinho de barras, não. Como chama? QR Code. Põe o QR Code e eu paguei. O que acontece? Eu paguei da mesma forma que eu teria que pagar diretamente no site da Americanas. Porém, eu ganhei mais R$20,00 de crédito para usar com outras coisas. Então, aproveite os programas de cashback. Os principais são Melius ou Melius, que é o nome da esposa do fundador. Mentira, eu estou chutando agora. Ou AMI. Veja algum desses dois, baixa no seu app e aproveita Black Friday. Ah, vale a pena também lembrar que alguns sites de compras, por exemplo, o Magalu, tem parceria com a Múltiplos, consegue transformar em pontos. Então, já que você vai pagar a mesma coisa, é melhor você comprar através do site da Múltiplos e ganhar pontos para viajar. Também tem essa dica aí. Décima segunda dica, tá certo isso? Não. Décima segunda dica que todo mundo tem que saber. A Black Friday, por incrível que pareça, ela é uma... Como é que eu vou explicar o que é a Black Friday? Além de ser uma data, tem uma empresa que trouxe a Black Friday para o Brasil e ela possui um site, que é o site oficial da Black Friday. Então, se você tiver com alguma dúvida sobre aquele preço, sobre aquela empresa, você pode entrar no site oficial da Black Friday e checar se aquela empresa realmente está listada, se faz algum sentido, se ela faz parte realmente da Black Friday ou não. Qual que é o site? BlackFriday.com.br Fechado, bilionários? Essas foram as 12 dicas. Tem muito estudo aí pela frente. A gente não tira as coisas das nossas cabeças. Para preparar a pauta aqui, a gente, ó, queima neurônio. Só lembrando, a gente está lançando o nosso curso Sem Dívidas em 7 dias. Se você está inteiramente endividado, você vai usar a Black Friday para investir em conhecimento. Nosso curso muda completamente a sua cabeça, completamente seu mindset. Logo na primeira aula, na primeira aula, você já consegue começar a colocar as coisas que a gente ensina em prática. Você não precisa esperar os 7 dias. Então, está aí o nosso curso. O que mais? Se inscreve, dá seu like. Se não gostar, também dá seu dislike. Faz parte do game, não tem importância. Comenta. Eu estou procurando responder praticamente todos os comentários. Ou segue a gente no Instagram, Facebook, onde mais a gente está, Spotify, site umbilhão.com.br. Ou estamos também no WhatsApp. Tchau, porque agora estou indo para a sede da Apple. Fui. Tchau. Se você está endividado, mas você quer aproveitar a Black Friday, então aproveita a Black Friday para sair das dívidas. É por isso que a gente está lançando nosso curso Sem Dívidas em 7 dias, para mudar completamente seu mindset, a sua forma de pensar. A gente vai te tirar das dívidas e você não vai entrar em novas dívidas. Se você quer fazer esse curso, só se inscrever aqui na nossa lista VIP. Ou se não, só... Ah, não, Fabrício, eu quero mais informações sobre esse curso. Clica aqui em cima que a gente vai te dar mais informações. Não deixa a felicidade, aquela ansiedade de comprar alguma coisa na Black Friday só porque está barato, transformar isso em um problema, em fazer novas dívidas. Fechado? Fui. Tchau. Tchau.